O governo, mais uma vez, tenta convencer a sociedade que precisa fazer uma reforma da Previdência e tirar direitos dos trabalhadores, porque senão o país para, senão não tem crescimento, não tem investimento e não tem emprego. Tudo isso é pano de fundo, é desculpa para desmontar o nosso sistema de proteção social e entregar para os bancos. Nós temos que compreender que Previdência Social é um sistema de proteção social que é necessário para a sociedade brasileira e o nosso modelo é adequado ao perfil do Brasil. Ele não está quebrado, ele não é falido, ele tem desafio sim, é verdade, a longevidade, o envelhecimento da população, agora tudo isso tem que ser tratado num diálogo com toda a sociedade. Nós somos favoráveis a reorganizar o sistema de proteção social, mas não pode desmontar a pretexto de dar sustentabilidade e é isso que o governo faz. Ele está desmontando todo um sistema que é necessário, é essencial para manter minimamente a qualidade de vida das pessoas, especialmente as pessoas mais pobres. E esse desmonte não faz nenhum sentido. Nós somos contra porque erra na forma, num debate com ninguém e erra também no conteúdo, porque tira direito de pobre de um lado e reduz contribuição, perdoa dívida e dá isenção para grandes devedores, para grandes empresários que deveriam ajudar a financiar essa proteção social no Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto